E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui De Flashback jogando no Xbox Series X Mas é a versão do 360, acabei de comprar esse jogo Vamos testar ele aqui Tá bem baratinho Troco de pão, tá bem de boa, tá suave Comprei aqui pra dar uma enriquecida na minha biblioteca de jogos E vamos que vamos Flashback é reconstruído por seus criadores Passados 20 anos do jogo original Conrad volta ao serviço em um regresso triunfante De um dos melhores jogos de ação e aventura de sempre Cara, deixa eu abaixar um pouco esse som da TV Tava assistindo as Olimpíadas Aquele maluco do... Cadê o som do jogo? Ah tá, é no meu fone que tava abaixo Aquele carinha do skate ganhou o bronze, mano O maluco mandou bem, hein, velho? É, maluco... Opa, gostei dessa imagem, hein, mano Vou usar ela, velho Pra fazer a thumbnail do vídeo Cara, eu não sei, cara Cada console tem a sua vibe, mano Cada console tem a sua vibe Eu fui lá, joguei um pouco no Playstation Aí eu liguei o Xbox Series X aqui Entrei, vi os jogos Tem alguns jogos baratinhos, comprei Cara, a vibe do Xbox é diferente A vibe do Playstation 5 é diferente, cara Cada um tem a sua... Tem a sua vibe, mano E eu gosto dessa vibe do 360, mano Tem muito joguinho... 360 não Do Xbox Series X 360 Tem muito joguinho aqui Que dá pra jogar no Xbox E não dá pra jogar no Playstation, mano E lógico, no Playstation tem uns exclusivos de peso Que aí... Aí complica, né, meu querido Mas vamos lá Flashback Vamos lá, vamos jogar Vamos testar esse jogo Campanha Conquistas Sempre vamos dar uma olhada Nas opções Ah, também Estou gravando O Dark Watch Do Playstation 2 A série tá muito boa Já... Hoje soltei a parte número 3 O jogo incrível, galera Muito bacana Aconselho vocês A... A... Acompanharem a série Tá É um jogo muito bom, mano Muito jogo Muito bom Tem muito jogo do Playstation 2 Que eu não zerei ainda E eu vou zerar um por um Trazendo aí Aos poucos pra vocês, tá Ah... Como jogar, não Primeiro não Deixa eu ver aqui Olha o controle do Xbox 360, cara Que delícia, cara Configurations O que que é padrão? Suave Brilhante Cara, vamos pôr brilhante Porque Cara, agora que eu percebi Que o jogo é legendado Em português Tá traduzido, né? Mano, que bacana, velho Assistência Não sei nem como é que Joga isso aqui Vamos lá Campanha Aqui a gente escolhe As dificuldades, né? Fácil Normal E difícil Vamos jogar aqui No modo normal Nunca no modo easy, cara Nunca, nunca Never 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 Ahn... Nem que eu apanhe, tá ligado? Ajude Ajuda Ahn... Tá, não sei como é que é Eu não sei como é que funciona Essa parada Mas vamos deixar do jeito Que tá aqui Jogo salvos na nuvem Jogo salvos na nuvem Alguma coisa errada aqui Peraí Esse jogo Ele é um remake? Ah, ele dá um Sorte, né? Ele é da hora Não sei como é que Então... Não sei como é que Abertura É, o original dele é de 1992, então esse aqui é praticamente um remake Ponto de controle Cara, o jogo é legendado em português do Brasil, mano Que da hora, velho Galera, esse jogo tá custando 5 reais na story, tá? Acabei de comprar Oh, oh, ah, peraí Não Caramba, mano, peraí, não tem, mano Ah, e o pulo dele é pra... Que estranho, mano Tá, não prestei atenção na... Select Ah, tá Menu de seleção Habilidade dos Teuses Sempre tem que ter habilidade dos Teuses Pistola, chumbo grosso, ó Campo de força Óculos Granadas Curativos Inventário Estatística E aí? Show Pessoal que estiver assistindo esse vídeo aí, por favor Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? É importante O apoio de vocês Aqui já tem uma arma Você achou a pistola Use o R para mirar e o RT para atirar Era isso que eu tava querendo Para subir, descer Cara, que bom, porque eu tava esperando uma gameplay Para subir ou descer Ok E aí? Eu tava esperando uma gameplay desse jeito aqui, mano Nossa, essa gameplay me faz lembrar um pouco Do primeiro Prince of Persia, velho Aquele do PC, tá ligado? Agora vamos dar uma explorada aqui, velho Lá em cima Caramba, se ele pular ali Ele é ninja Eita lasqueira O bichão é Zica do pântano com a zica da balada Com a zica vírus, mano Pula aí Certo Certo Não, 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 não Espera Ah, peraí O que eu tenho que entrar em cima? Encontrei o Ian em Nova Washington Peraí Mapa É, o mapa me faz lembrar um pouco De Metroidvania, né Estilo Eu já tava aqui, já? Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não dá pra subir aqui agora Pera aí Caraca, mano, joguinho Não, ele não sobe mais E agora? Ah, pera aí Caramba, mano Quase que eu morro, velho Ahem Quase que eu morro Over here Help! Help! Hey, get me down I'm dying up here Ok, ok, hang on Hey, what are you doing? Hmm, looks like a sap collector Ok, this is where the sap is coming from This is probably what's blocking the flow of the sap I'll have to unlock it Um, are you okay? Do I look okay? Hey, are you him then? Uh, maybe I certainly could be Well, you sound like him You're GBI, right? I'm Bolton From the new Washington Herald To be honest, it's all a bit hazy I think I hit my head in the fall Look, I need to get to a hospital I don't have time to play games with you Some critter ran off with my teleporter Please, help me out You've got to get it back from me I need urgent medical assistance here Ponto de controle Hey, no pressure But I think I'm gonna die If you don't get that teleporter pretty soon Encontre o teletransportador do Bolton Pressione Y para ativar o óculos Objetivos destrutíveis e pistas especiais São exibidos em destaque Cara, o jogo é bem legal, hein, mano Peraí Deixa eu carregar Ué Peraí Peraí Música Peraí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puta, mano. Olha de onde eu caí, velho. E agora? Tchau, tchau. Fim do jogo. Pera aí. Caramba, só agora que o jogo me mostra que dá pra rolar. Brincadeira, hein? Puta, não acredito. Você fez a mesma coisa, velho. De novo. Cara, isso é muito Prince of Persia, velho. Eita, me ligando. Se lascapo. Oh, não acredito. Fluta vermelha explosiva Mantenha o RB pressionado E use o R Para mirar, solte Para lançar fluta, atire Nela para fazê-lo explodir Mantenha o RB pressionado 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 Mantenha o RA Mantenha o legal Puta, mano, quase que eu me mato, velho Eu pensei que dava pra pegar a fruta ali RB, peraí Parabéns Hum Cara, é muito bom o jogo, o jogo é bem jogável, tá? Hum Quase 30 minutos de gameplay, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar Quem for novo aí, tá chegando Inscreva-se no canal, sempre tô fazendo vídeos aí do Xbox, do Playstation E no PC Aliás, eu faço praticamente todos, menos Nintendo, né? Que eu não tenho ainda Eu não tenho, não sei também se eu, talvez eu pegue aí Um Nintendo Switch aí pra trazer gameplays de Nintendo também Beleza? Galera, muito obrigado pelo apoio Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau